Lá pelos idos de 1984 um garoto magrelo chamado Daniel Larrusso partiu em uma jornada de autoconhecimento e crescimento, e com a ajuda de um mestre oriental venceu suas limitações e seu maior inimigo com um épico chute no rosto. A franquia Karate Kid poderia ter se tornado um rock adolescente, ou ainda mais uma espécie de Star Wars com o Luke Skywalker do subúrbio lutando contra um império liderado por Crazy, um sensei do mal, mas acabou se perdendo em continuações baratas e dois reboots desnecessários. Independente disso, o original foi tão marcante que, mais de trinta anos depois, a legião de fãs continua com a história de Daniel Sun e Mr. Miyagi na cabeça, a ponto de manter a chama acesa depois de tanto tempo. E essa é a chave do sucesso de Cobra Kai, a continuação de Karate Kid que ninguém tinha pedido. Johnny Lawrence é um sujeito com uma vida difícil que tenta se esquecer de um passado que o assombra desde que ele perdeu o Torneio de Karate para Daniel Larrusso há mais de trinta anos. Johnny parte em busca da sua redenção ao ajudar um garoto e ao reabrir o famoso e infame dojo Cobra Kai. E nesse ponto entra em cena Daniel Larrusso, agora um bem sucedido vendedor de carros, que passa a se sentir ameaçado pelas memórias do passado e precisa lidar com a falta de equilíbrio em sua vida, sem a orientação do seu mestre, o famoso Mr. Miyagi já falecido. Apesar de ter produção de Will Smith, que deve ter comprado os direitos de Karate Kid para produzir aquela versão tosca de 2010, é nítido que Cobra Kai é uma série com um orçamento bem limitado que é compensado pelo roteiro simpático e pela entrega dos atores, principalmente William Zabka, agora como o velho Johnny Lawrence. Uma aposta barata do canal YouTube Red que parece ter acertado o alvo. O próprio Ralph Mac o rejeitou várias vezes participar de um reboot, mas essa nova versão tem uma pegada tão simpática que fica fácil entender porque dessa vez ele aceitou interpretar novamente Daniel Larrusso. Mas a surpresa mesmo vem de William Zabka. O seu Johnny Lawrence, o vilão do filme original, agora é um sujeito amargurado, assombrado pelo sucesso do seu maior inimigo e desorientado com a própria vida, o que faz com que o público desenvolva uma simpatia pelo personagem. Apesar de racista, xenófobo e grosseiro, ele se torna o ponto forte da série, sendo original, autêntico e adorável, mesmo sendo completamente sem noção. Johnny me fez rir com sua cabeça dura e sua completa falta de sensibilidade, enquanto Daniel Larusso me incomodou como sujeito rico que parece amedrontado e incomodado com seu próprio universo. Apesar de ser uma jogada do enredo para inverter os papéis, o novo Daniel-san parece ter se esquecido de tudo que Miyagi tinha ensinado, e isso me incomodou. Ainda assim a série manipula o espectador e usa nostalgia para criar conforto. Por exemplo, o personagem que representaria agora um novo Daniel-san na história se chama Miguel. Daniel? Miguel? Miguel? Mas ai de mim se eu falar mal de Cobra Kai vai vir um monte de gente atirar pedras em mim e não mexa com aquilo que o público se sentiu confortável. Eu gostei bastante, me diverti, me senti revendo aquele universo apresentado em 84. Eu acho que a série faz um trabalho genial nesse sentido apesar de todas as nítidas limitações financeiras. Limitações que nesse caso são compensadas pelo enredo bem espertinho. Mas eu sou um crítico e preciso ser crítico. Quando eu coloco a nostalgia de lado eu passo a perceber alguns problemas nítidos, como diálogos pobres e algumas atuações ruins de doer. Imaginem a minha cara de vergonha alheia ao perceber os caras jogando capoeira em um campeonato de Karatê. Cobra Kai sofre com o mesmo problema de O Despertar da Força, requenta uma história conhecida, adiciona novos personagens e se baseia completamente em cima da nostalgia do público. É impossível não ouvir o eco do original. Em diversos momentos parece que houve preguiça ou simplesmente medo para arriscar oferecer algo novo para o público, o que não é exatamente ruim, pois mesmo se apoiando na nostalgia, o produto entregue é muito bom de ver. O enredo, como eu disse, se apoia muito na nostalgia, mas isso não atrapalha, porque respeita o original como pouquíssimas continuações remakes e reboots respeitaram. Assim como o filme, que obviamente usa o Karatê como motivo principal da história, a série se fortalece ao valorizar mais personagens do que lutas. William Zabka volta para o papel de Johnny Lawrence com uma força incrível. Apesar dele ter ficado preso no papel durante toda a sua carreira, e a gente vê isso nas pontas que ele fez em How I Met Your Mother, por exemplo, agora a sua atuação é tão boa que eu não duvido que em breve a gente veja ele em outros papéis. Tem uma teoria na internet famosa que mostra o Daniel-san como o verdadeiro vilão de Karatê Kid, que o Johnny estava na dele até o Daniel aparecer, e a série explora isso sem a menor vergonha. É um ótimo exemplo de como usar a internet em favor de uma história para ganhar o público. E apesar de enroscar um pouco em um ou outro episódio, e de ser uma réplica do original, a história é satisfatória e fecha com uma amarração perfeita para uma segunda temporada. Eu me surpreendi. A aposta pesada na nostalgia faz com que o roteiro, mesmo simpático, pareça preguiçoso ao repetir alguns momentos do filme original quase como uma xerox. Muda uma coisa ali, muda uma coisa aqui, mas deixa a impressão de que não teve coragem de arriscar. Em alguns momentos parecia que eu sabia EXATAMENTE o que ia acontecer, o que é meio chato. Os atores em geral cumprem bem o seu papel, mas um deles destoa demais do resto do elenco. O Tanner Buchanan, que interpreta o novo pupilo de Daniel-san. É MUITO, MUITO, MUITO RUIM, RUIM DE INCOMODÁVEL. No meio de uma cena importante ele parece estar mais preocupado em arrumar o cabelo do que interpretar. As lutas também deixam bastante a desejar, mas até aí as lutas do original também não eram assim tão boas. Agora, colocar capoeira em um campeonato de Karatê foi de doer. E a narrativa que gira em torno dos dois velhos inimigos que não superaram seus problemas do passado é tão dura que eles não conseguem passar o bastão para uma nova geração de Karate Kids. A série, para continuar com força, vai depender exclusivamente da atuação de Zabka e de Makyo. Sim, vale. Apesar dos problemas, Cobra Kai soa como uma homenagem sincera e carinhosa ao Karate Kid original e isso contou bastante para eu gostar. É o fator nostálgico que faz com que o público não se importe ou mesmo não perceba todos os problemas e falhas que tem na série. Poderia ser melhor? Sim. Faltou o Miyagi? Oh se faltou. Mas não tem como negar que é honesta e entrega o que promete. E superou as minhas expectativas, que estavam bem baixas. Eu espero sinceramente que todos vocês tenham assistido ao Karate Kid original A Hora da Verdade, um clássico da Sessão da Tazi que eu imagino ter feito parte da adolescência de todo mundo. Mas se por acaso alguns de vocês não tenham visto, vejam, simples, comovente, previsível, temos aqui a história clássica do Bem Contra o Mal, com uma das maiores duplas de personagens do cinema. Facilmente entra na lista de filmes que você precisa assistir antes de morrer. Sem contar que é essencial para curtir ainda mais Cobra Kai. Quem é o melhor mestre sábio do cinema? Obi-Wan Kenobi ou o Sr. Miyagi? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. E por hoje é só pessoal. Tchau.